Gente, passamos aqui hoje na Mundo Animal, aqui em Taveraí, o pessoal que sempre cuida dos cachorros pra gente aqui. Participa aí com a gente quando a gente quer salvar algum bichinho, a gente traz pra cá. Serginho tá ali, ó. Que, aliás, até hoje eu não sei porque é que chama Serginho, mas tudo bem, olha o tamanho do olho. Ele é o veterinário responsável aqui, que cuida. Olha aqui o Hulk, que nós pegamos, tá todo machucado. A gente achava, a gente achava até que era cachorro de rinha. Tinha tudo pra ser, né, as características que ele tava, tanto que ele tava machucado, era cachorro de... Olha o tanto que tá bonito. Estamos pensando em levar ele pra fazenda, só que a gente tem um problema. O Serginho tava explicando pra gente aqui. Tem um problema que ele vai ser muito difícil de adaptar com os cachorros que nós temos lá. Então nós estamos aqui, olha o lugar, que ambiente maravilhoso, que tá cuidando. Tô tudo direitinho, mas a gente precisa de achar alguém que adote ele. Porque a gente não tem condição de ter na fazenda por isso, porque já temos... Continuando, olha que coisa linda aqui, cara. Olha aí. Até a cicatrizinha, da época, machucaram ainda. Agora que tá cicatrizando. Aquela coisa, pode soltar a mão aqui, pra mostrar. Lembra que tinha uma cicatriz aqui, enorme? Já cicatrizou tudo, né, Serginho? Ah, só. Aí. Aquela da coleira, né? Aquela tudo ferido, aquilo era tudo ferido, tá vendo, Marisa? Aquela tudo ferido, ó. Já tá indo. Já refilou. Mas essa daí é porque vai ficar com essa... Mas o que tinha mesmo ferido, é refilou. É. Tá castrado. É dócil. É vacinado. 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 Vacinado, castrado, tá tudo... É tudo, tá tudo direitinho. Né? Esperando o dono. Querem casar de novo. É super dócil, mas só que com os outros cachorros. Ele não se dá bem com os outros cachorros. Pra quem tem um cachorro macho já, de casa, não é recomendável. Difícil assim, se entender. Coisa de macho, né?